Fazer um vídeo review aqui do colchão que eu comprei, vocês podem ver que ele tá, diga pra ser pra baixo né? Mas é o ProVisco, ProSaúde Visco, Elástico, Tortobon Cara, nunca comprem esse colchão, esse colchão é horrível Ferra com a coluna de qualquer um, certo? E vocês veem que eu coloquei esse colchão aí de cabeça pra baixo Você vê aqui que a parte de cima dele, bonitinha, era esse lado aqui Que tem uma camada viscoelástica aqui, o restante aqui acho que é D33 Na verdade vocês nem dizem qual é Mas eu inverti essa porcaria aí porque se ficasse da forma normal A gente não tem como trabalhar no dia seguinte porque você acorda fodido das costas Então a solução que a gente achou foi inverter A gente tentou trocar na empresa lá Mas não disseram que passou o tempo, não sei o que Enfim, a empresa não pode fazer nada, o que eu posso fazer é isso Ajudar quem ainda não comprou, quem ainda tá avaliando que tipo de colchão comprar Fujam do pró-saúde viscoelástico, isso aqui, isso não é colchão Eu não sei o que é isso, cara, porque eu acho que isso aqui não serve pra nada No dia lá eu deitei na loja, achei legal, nunca tinha dormido num colchão tão... Que no momento lá parece que é uma coisa boa, mas não é, cara Você no dia a dia não vai conseguir... Vai acordar com dor nas costas, não vai ter uma boa noite de sono, entendeu E a minha solução foi essa, foi virar o colchão aqui e dormir do lado que não tem o viscoelástico, né Esse negócio de viscoelástico aí não serve pra nada, essa espuma da NASA, pelo que eu entendi Cara, não tem que ser macio, entendeu Então, compra aí um colchão D45 Só procure D45, acho que sendo D45 isso que eu tenho lá Os colchões quando eu era criança Eu já adulto, casado, comprei um aqui, um duplo aqui, um Queen Mas D45 foi o que eu sempre usei a maior parte de minha infância e sempre funcionou, né Então, se vocês tiverem precisando de um colchão, compre qualquer coisa D45 Só não compre essa bosta aqui Isso realmente é uma merda Ferra com a coluna de qualquer um E é isso, pessoal Fujam dessa porcaria Dinheiro caro, não foi barato não, foi caro Cinco conto pra cima, então Enfim, falou